Quando menino eu troquei a bola pela viola E fiz da praia do leme meu abaete Com os amigos futebol na areia após a escola Musa de tantos versos ela ainda é Atravessava o túnel novo a pé, a pé o canecão Pra descobrir aquilo que me fez quem sou Voltava em zigue-zague como as pedras sobre o calçadão E ocupava a beça ao som do meu irmão Crack, buarque de Holanda Qual o anjo que te ronda quando raias a escrever E se o que chega aos seus ouvidos é divino pra você Milton desenha com a tua voz Os trilhos e o relevo nas linhas em tua mão És em pessoa o ouro preto nas minas da canção Transparência, melodia, rebrilhar na voz de gal Como um raio laser no cristal Caí na noite nos bares da vida na madrugada Cantei na penha no Leblon em Santa Cruz Caris, vigias e violeiros são como o eixo e Batman Rondam nas sombras mas a serviço da luz Eu me entreguei de corpo e alma para a dor e alegria De ter a música como crença, como um Deus O meu amor, o meu sustento, minha sabedoria Tudo que eu tenho foi a música quem deu Emanuel Veloso mostra A face ainda não vista De um povo a se inventar Toca no espelho dos opostos Que opõem ao se espelhar Uma mulher em Alagoas Sonhara com um navio De nome de Javan Campo de pássaro tão raro E em mim se fez manhã E foi Gil quem trouxe a África do Reggae ao Ijexá Poluó da minha música Quando menino eu troquei a bola pela viola E fiz da praia do leme meu abaeté Com os amigos futebol na areia após a escola Mousa de tantos versos Ela ainda é Ela ainda é Ela ainda é E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto